Alexandre Rodrigues, na arte de fazer amigos. Nós estamos no mês de abril, mês de imposto de renda. Eu não poderia deixar de vir visitar o meu grande amigo Dirceu Vaz, daqui da MV Assessoria Contável, para dar as dicas deste ano para você. Dirceu, é um prazer tê-lo no programa. E eu gostaria que você falasse sobre quais as pessoas que têm que fazer imposto de renda, como é que é, ou, enfim, tudo que você possa falar para a gente. Primeiramente, obrigado, Jorge Alexandre. Para mim, você sabe que eu me sinto honrado. Outro dia você me emprestou o seu microfone e eu fui fazer um trabalho e todos viram, gostaram. E o teu programa, cada lugar que a gente vai, o pessoal já sabe. Fala, eu vi, eu assisti, bacana, meus parabéns. Obrigado. E quanto ao imposto de renda, realmente é um mês muito importante. Quem está obrigado a declarar hoje, quem tem uma renda tributável de R$ 17.215,08. A gente faz questão de ler os centavos, porque se não, se tiver um centavo a menos, um a mais, dá diferença e a receita cobra. Rendimentos isentos e tributados exclusivamente na fonte. O que é rendimento isento? É superiores a R$ 40.000. Se a pessoa recebeu uma herança acima de R$ 40.000, e de repente ela não ganhou R$ 17.000, mas recebeu uma herança além de R$ 40.000, ou uma distribuição de lucro, está obrigado a fazer a declaração do Imposto de Renda. Quem tem atividade rural, como você, que tem a tua chacra lá, tudo. Se a receita bruta for superior a R$ 86.075,40, está obrigado a declarar. As pessoas ingenuamente pensam, não ganhei R$ 17.000, não ganhei R$ 40.000, e tem a minha chacrinha que eu produzo, tem gente que produz, vende lenha, vende leite e tal, não sabe que está obrigado a declarar. Mas eu não produzo leite, nem lenha, nada disso. Eu faço lá agora, vai se tornar o recanto do artista. Depois nós vamos falar sobre isso. É, mas o recanto do artista, quando a receita passar desse valor, tem que declarar. E quem teve venda de bens e direitos, então, às vezes, a pessoa vender um imóvel de um valor bem relevante e pensar, mas eu não atingi R$ 17.000, eu não ganho mais que R$ 40.000, eu não tenho chacra ou fazenda, enfim, e acabou vendendo um terreno, um apartamento, e esse apartamento obriga com que a pessoa entregue a declaração. E outra coisa, quem tem bens superiores aos R$ 300.000, às vezes, você pega uma pessoa idosa, a aposentadoria, os valores não atingem R$ 17.000. Porém, a soma dos bens delas, propriedades, dá mais que R$ 300.000. Então, essas pessoas estão obrigadas a declarar imposto de renda. Bom, essa é a dica de hoje. Só que, Dirceu, eu gostaria que você me explicasse, eu cheguei aqui na empresa, eu vi um banner grande dizendo um alerta tal, li por cima, eu gostaria que você falasse, explicasse ao nosso telespectador o que é que você está evidenciando tanto neste ano para o imposto de renda. Perfeito, foi bem colocada a pergunta. Bom, nós temos aqui, hoje, em torno de mil pessoas físicas que fazem declaração conosco, é uma clientela fiel nossa, já vamos completar 29 anos este ano, temos mil pessoas físicas que fazem declaração de imposto de renda. Ocorre muito de alguns clientes vêm e dizerem, Dirceu, mas a gente vê umas propagandas no jornal, ah, eu faço, vem aqui que eu vou diminuir seu imposto, ou eu vou fazer a sua restituição. Então, a gente colocou isso o seguinte, que é para as pessoas não caírem nessa, entendeu? Porque, às vezes, não são chamadas pessoas profissionais, são pessoas de má índole, que pegam pessoas ingênuas e dizem, não, eu vou fazer o teu imposto da restituição, jogam coisas frias lá, recima fria, notas de médicos. Médicos, às vezes, os médicos nem estão sabendo que está sendo usado o nome deles, lá e as pessoas jogam CPF e tudo. Então, há o alerta, é assim, tem que procurar sempre um profissional especializado, um contador. Que você possa cobrar depois. Exatamente. O contador, ele tem que ter o CRC, tem que estar devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. O nosso Conselho Regional, com o nosso presidente Paulo Caetano, é muito atuante, ele está acompanhando esses casos de, infelizmente, tem profissionais que utilizam isso. E isso é um crime federal, sabe? A pessoa, às vezes, é envolvida, achando que vai jogar aquele recibo para ter restituição. A receita, hoje, está muito bem aparelhada. Ela tem como pegar essas fraudes, né? Então, a gente tem feito esse alerta. Não vão cair nessa. Declare certo. Veja bem, a pessoa joga recibo frio lá. Tem gente que tem a ousadia de cobrar para vender recibo para a pessoa jogar o recibo frio. E, às vezes, a pessoa acha que vai ter uma vantagem, vai responder processo crime, vai para o Ministério Público Federal, que é um crime federal, além de ter multa até 150% do valor do imposto, também está sujeito a ir preso. Então, gente, não corro risco, não entre no conto do vigário, não acredite em Papai Noel desta forma, porque não tem milagre. Você ganhou, tem que pagar o escritório de contabilidade, sabendo lidar e ter conhecimento das leis que hoje amparam todas as pessoas físicas ou as pessoas jurídicas. Ele consegue diminuir muito. Mas, infelizmente, aquilo que tem que ser pago, tem que ser pago, não tem como fugir. E nada melhor do que um contador registrado no CRC que possa amanhã responder, porque o contador tem que assinar junto. Exatamente. Veja bem, você pode pagar o seu imposto certo, de repente, dentro das leis, procurando um profissional, existem formas legais de diminuir com os abatimentos que a receita permite, e o contador, às vezes, orienta um profissional liberal, por exemplo, a estruturar um livro caixa para ele, que às vezes ele não sabe, jogar aquelas despesas que ele tem durante o ano para manter a sua atividade profissional, que são possíveis de deduzir, entendeu? Que a Receita Federal vai fiscalizar, vai olhar e ver que está certo. Agora, como a gente vê em jornal aí, pessoas que não são contadores, colocam faixa na frente de casa, faça aqui seu imposto de renda, não caia nessa. Procure um contador, procure uma empresa habilitada, que ela é responsável pelo que ela faz, ela será cobrada se ocorrer um erro ou alguma coisa. Dirceu, muito obrigado pelas dicas. Você que está nos assistindo, entre em contato pelo telefone 303250 2721, está no seu vídeo. Venha aqui fazer uma visita na AMV Assessoria Contábil, que também o endereço está aqui no teu vídeo, e venha tomar um cafezinho com o Dirceu. Dirceu, esse mês eu não digo, porque o Dirceu está trabalhando das sete da manhã à meia-noite, mas a partir de maio vai estar tranquilo. Qual que é a última data para se entregar o posto de renda? É 30 de abril, 30 de abril. Nós estamos aqui de plantão, quiserem tomar o café, pode vir, porque os nossos clientes jantam conosco, nós fazemos jantar, os nossos clientes aqui. Ele está ferrado. Bom, venha jantar com o Dirceu então, ele está convidando. Dessa vez eu não vou dizer que eu pago, porque jantar, mas o Dirceu está vindo, né? Dirceu está vindo toda noite, recebendo os clientes. O programa é Arte de Fazer Amigos, na IMV também fazemos muitos amigos. Então é isso. Gente, um abraço. Daqui a pouquinho a gente volta, nós estamos indo para o Seduc. Um grande abraço, até daqui a pouco.